No segundo domingo de maio, dia em que devemos adorar Dia dedicado às mamãezinhas, que são elas rainhas do lar Mamãe, o nome sagrado, que amamos e queremos bem Neste dia festejado, pra vocês cantamos parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Pra vocês fizermos esta canção Parabéns a todas as mamãezinhas Ofertamos de coração Esta é a nossa canção A canção que é tão varonil Parabéns a todas as mamãezinhas Deste nosso imenso Brasil Parabéns, parabéns, parabéns Pra vocês fizermos esta canção Parabéns a todas as mamãezinhas Ofertamos de coração Parabéns a todas as mamãezinhas Parabéns a todas as mamãezinhas